Patrícia, ainda não comprei meu cilindro, é possível fazer o degradê na massa com um rolo? Estou no início e aos pouquinhos vou comprando o material necessário. Adoro a lojinha do Clube da Massa, mesmo quando não posso comprar. Fico lá olhando os materiais igual criança, legal isso, né? A gente fica namorando das coisas que a gente quer, isso é bom, porque atrai o caminho que vai trazer essas coisas pra gente. Eu acredito muito nisso. Gente, Skinner Blend, que é a técnica que ela tá falando aqui, que é uma técnica que dá um degradê na massa, quando você mistura duas, três, várias cores, ele pode ser feito no cilindrinho manual, que é o cilindro aquele pequeno, que eu sempre mostro pra vocês nas lives, que é o cilindrinho de pasta italiana, ou você faz na mão com um rolinho, daí você pode usar um rolinho assim, um rolinho da PV Clay, um rolinho branquinho assim, de polipropileno, que se encontra nas lojas de coisa pra biscuit, de polificação. Por que eu não recomendo você usar o cilindro elétrico pra fazer? Porque o cilindro elétrico ele é muito vrupt, de uma vez só. E aí a gente tem que ajustar a massa, fazer a dobra certinha e passar delicadamente. E o cilindro elétrico dá pra fazer? Dá! Mas às vezes você vai ter uns resultados meio tortinhos, porque ele é muito ágil, ele é rapidinho, né? E o Skinner Blend é uma técnica delicada, então a gente tem que fazer com cuidado. No meu canal do YouTube eu tenho um ou dois tutoriais que eu ensino a fazer com rolinho, sem cilindro, tá? Com rolinho simples, inclusive desse aqui. Uma massa bem pequenininha, eu usei pra demonstrar ali, mas você consegue o resultado sim. Você consegue fazer até o caninho, o caninho com o Skinner Blend dentro, tá bom? E aí?